Música Com vocês, estamos aqui com uma nova versão Do hardcore apocalipse Que é mais hardcore que nunca Sério, tem um novo monstro Mas também tem um novo pet A primeira coisa que eu gostaria de falar é que Quarta Que foi isso Nossa, que eu tô pirando Quebrei um bloquinho criativo E o bloco grupou Não foi o que fiz isso, caso a gente foi Um Um super bug Eu sinto Um bug muito estranho Eu não tinha percebi que ainda Não sei porque que tá acontecendo Só sei que é muito estranho E vai tirar um pouco da pesquisa do radioclore Já que você vai poder carregar ninho de abelha por aí É, tá aqui A primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse guia aqui não serve mais pra nada A segunda coisa que eu quero falar é que essa é a versão oficial Como vocês podem ver Como vocês podem ver Que é muito difícil, gente Aparece leisões de zumbi Essas coisas Tem blaze pra todo lado É difícil sobreviver aqui Tem um novo mob que ele faz tipo um esconde dele Só que esconde ele Ao contrário dele O esconde dele tem espada E o zumbi a maioria nasce com espada também Nasce leisões de zumbi mesmo, ó, gente Tem esse novo mob aqui Ele é gomável, tá, gente? Cadê aqui? Ouro Ouro Esse mob aqui é gomável Como é que eu faço gomar ele? Ele é gomável Esse mob Tá impondo Traz ele pra cá Porque ele quer mostrar Outra coisa que ele pode fazer Além de progredir Esse mob que é gomável Você cura ele Goma ele Alimenta ele com ouro Ele é meio que um robôzinho E você pode tá pintando ele Com o escondizando ele aí Que ele é um salão dele Então você pode pintar Pintar qualquer cor aí Pega aqui algumas aqui em particular, né? Gões que eu acho que pode ficar interessante Ah, vermelho, não Ele já tá vermelho Quando você goma ele assim como o lobo Ele já fica da cor vermelha Mas você pode mudar Muitas cores aqui, ó Que massa ele preto Pode pintar qualquer cor aí Que você Tiver Gesezando Né? Tá falando por aqui Vermelho 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 com a parte meio verde dessa cor esse verde fica bem massa tem várias cores gente várias 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 cores é mais customizar ele assim do que você quiser você pode encontrar ele no no survival você encontra ele normalmente pode tomar ele com tá domando ele aí com ouro entende gente quando ele morre ele trapa ouro ouro de um amigo entendeu ouro de um amigo então olha desculpa tipo desculpa por não conseguir te proteger desculpa por não ter sobrevivido mais tempo bem crente mesmo seria interessante colocar isso e quando ele morre mesmo cara que o Spong ele é que nem o Spong Lobo mas ele não substitui o louco tá gente quando mata ele ele mesmo quando você mata ele no survival ele grapa isso é uma parte de base da pokebola porque ele meio que é o Volkorb ele inclusive usa o modelo do Volkorb só que ele é tipo o Volkorb com um pigo aí ó é a parte de base da pokebola só que aí ó uma panela de ferro aço isso aqui é uma panela de ferro aço não sei o que pode ser meio que tipo alguém tem esquecido entendeu que o mundo não é mais o mesmo então ninguém sabe o que é isso isso não tem utilidade mas vai ter utilidade tem aqui o guia ó que ninguém pede seu mão só que aqui não fala é vamos lá pokémon fala assim boa sorte você vai precisar tem louco mesmo tem equipe de criação do hardcore eu não sei se caco do mundo não faltou o amarelo gente faltou o amarelo aqui a versão que eu vou enviar pra vocês vai ficar o amarelo aqui também eu vou nogar uma coisa nas versões que eu vou enviar pra vocês aqui é a versão que eu vou enviar pra vocês é a que vai estar na descrição gente eu falei que eu ia jogar é manda uma mensagem pra mim daqui pra 3 horas com o seu link do youtube que eu vou botar lá na comunidade criador elites ferramentas aqui tá mesmo aquela aba do pokémon que eu nunca consegui tirar a print eu podia colocar a aba normal dele né que tá a escola ainda tem mais parte aqui que esse pokémon não tem que tem o guia de craft que tem ó pedra de fogo não sei pra que serve mas pode ser útil pode ser útil os craft ó o que ficava no guia mais craft desembeve a primeira coisa que tem no novo mob como eu falei ele aqui sr é isso é exatamente é isso aqui ó tem um cara meio que corrompido aí ele é razoavelmente forte porque ele invoca isso aí então então sou bacana que eu sou ilustrado pra eles aqui um lugar mais reservado né vou mostrar aqui pra vocês barra game mod essa olha olha ele não te ataca logo de primeira mas ele invoca um bichinho que é tipo ele só que mais fragmentado que é braga é uma farm de ferro praticamente aqui e não é muito bom você ficar longe que eles porque assim eles ficam invocando esse bicho e esse bicho não te querem sem paz mesmo eles podem ser fracos podem morrer em um hit só que eles vão ficar uma leve acrapalhada na sua sobrevivência porque porque apesar de eles serem fracos eles vêm de muitos dificulta você chegar lá no surf deles e você não vai ficar sozinho com eles no mundo né vai ter o brutus vai ter outros mob aí né vai ter vários mob e tal então ele claramente acontece isso e ele consegue ver uma distância de 20 blocos e eles podem nascer em bangles que nem zumbi eles nascem em bangles tem um zumbi rápido né tem um grupo aquele que mata uma você não pode chegar perto desse bicho mesmo que eu mostro sério esse bicho é o bicho maior pelanquei aqui ó morreu o bruxo é muito loucão véi então é isso gente as outras coisas da última versão um pouquinho aqui esse foi o lado mais volta para ser atualizado então esse foi o vídeo tchau fiquem com Deus espero que tenham gostado e fuiz galera tchau tchau tchau